Tira foto, grava vídeo, compartilha com as amigas Mostra como que tu senta, mostra como que tu quica Mostra como que tu senta, mostra como que tu quica Sem caô, sem mimimi, hoje ela veio sem gracinha Dá uma sentada, tentada, tentada, tentadinha Mostra como que tu faz, na madruga é só bandida Tira foto, grava vídeo, compartilha com as amigas Mostra como que tu senta, mostra como que tu quica Mostra como que tu faz, na madruga é só bandida Mostra como que tu senta, mostra como que tu quica Mostra como que tu faz, na madruga é só bandida Mostra como que tu quica, mostra como que tu quica Mostra como que tu quica, mostra como que tu quica Basta como que tu faz pra madrugar essa bandida Basta como que tu faz pra madrugar essa bandida